Seja muito bem-vindo, meu amigo engenheiro, arquiteto, empreendedor da Constituição Civil. Você que deseja atingir a sua independência financeira no mercado imobiliário, você que deseja criar uma renda ativa, construindo casas para vender, utilizando recursos do banco, ou até mesmo deseja criar uma renda passiva dentro desse que é o mercado mais seguro do Brasil, o mercado imobiliário. Meu nome é Diego Cariello, você está aqui com a gente no canal do YouTube do Minha Casa Financiada. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, obviamente, deixa seu like para que esse vídeo chegue em até mais pessoas. Pessoal, aqui abaixo eu vou estar compartilhando com vocês a planilha de estudo de viabilidade onde a gente montou aqui em conjunto, ontem, em nossa live, quanto é que custa para construir uma casa de médio padrão, quanto é a nossa margem de lucro, quais são os impostos que a gente vai acabar pagando, quanto é que a gente tem que pagar se for pessoa física, quanto é que a gente tem que pagar se for pessoa jurídica, quais os imprevistos, como eu calculo a rentabilidade. Então a planilha está aqui abaixo. Façam o download, façam o bom uso desse material. E eu também quero ver você hoje às 20 horas da nossa segunda aula. Hoje a gente vai estar compartilhando com vocês, pessoal, o demo do Harvey. Então o Harvey tem também a versão demo, onde vocês vão poder manuseá-lo. E em vez de ter que fazer na planilha, ter que parar e pensar, enfim, toda aquela parte da década de 90, no Harvey ele já faz toda essa parametrização, já faz as escolhas da sua construção. Você faz ali dentro, você já faz as definições, já faz ali os seus projetos, já traz ali as soluções arquitetônicas para aquela sua região. Então assim, vocês vão entender tudo hoje à noite. Eu também quero compartilhar com vocês o nosso e-book. Nesse e-book ele está de uma leitura bem rápida. Eu falo aqui um pouquinho para vocês sobre a minha vida. Eu já estou há mais de 15 anos no mercado imobiliário. E um livro que eu sempre gostei, quando a gente fala do mundo dos investimentos, era o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E com certeza você já viu, ou já leu, ou já passou o dedo, ou já viu a sinopse, mas é o famoso livro do Pai Rico, Pai Pobre, onde ele, dentro do mercado americano, pega os recursos do banco para comprar imóveis, reformar imóveis e botar para alugar, gerando assim um cash flow, gerando assim um fluxo de caixa. Obviamente, quando a gente olha para o cenário brasileiro, os juros, a dinâmica do mercado, ela é diferente. Mas eu poderia dizer para você, sem sombra de dúvidas, aqui o que a gente faz na Minha Casa Financiada, é exatamente a mesma ideia do Pai Rico, Pai Pobre, sendo o que adaptado ao mercado imobiliário brasileiro, construindo casas para vender, utilizando os recursos do banco, e gerando assim rendimentos, e sabendo também aonde aplicá-los de maneira correta, para que o dinheiro possa se tornar um ativo e trabalhar para você. Já quero te antecipar sobre mais uma coisa, pessoal. Essa aqui, eu diria que é a informação mais importante do vídeo. A nossa consultoria MCF. Eu tenho certeza que se você está aqui, você deseja se tornar um parceiro do MinhaCasaFinanciada.com, mas você ainda tem algumas dúvidas, quer estar falando comigo, quer estar perguntando um a um. Hoje a gente vai ter uma consultoria para tirar todas as suas dúvidas. O valor é R$4,97, você vai fazer o pagamento da primeira parte da consultoria. Em seguida, você vai lá no Zoom, tira as suas dúvidas comigo. Se de fato você quiser ser parceiro do MinhaCasaFinanciada, tomar essa decisão, está empreendendo de fato com a gente, você vai fazer a conclusão ali do pagamento do modelo de negócio. Lembrando que o ano vai virar, e a gente está trazendo aqui uma condição diferenciada, para você se tornar parceiro do MinhaCasaFinanciada ainda em 2022, de R$30.000 por R$11.000. Então você vai estar pagando primeiro R$500,00, vai para a reunião. Se de fato fizer sentido para você, você vai pagar ali a diferença, o restante, esse valor é abatido. Se você não quiser ser parceiro do MinhaCasaFinanciada, você pode pedir o reembolso integral do seu valor. Beleza? Tamo junto, recado dado, os links estão aqui abaixo, e espero você na nossa consultoria. Valeu!